Ele está fazendo aquele exercício para passar esse instrumento? É! Olha isso aqui, esponze. Simplesmente eles estão expostos. Olha aqui que interessante. Deve passar alguma propaganda ali. Alguém está pagando. Claro, claro. Isso aqui é pago, olha. Está trabalhando. Olha aqui. Todo mundo está admirado. Ele está fazendo exercício e trabalhando. Olha lá. Ah, isso aqui é filme, gente. Nem filme você vê isso aqui, olha. Isso aqui é em tempo real. Olha lá. Ele está de cuequinha. Ele está de cuequinha xadrez. Certo, Joana? E tem uma mulher aqui. É, está com uma canção. Esponze. Isso aqui é uma marca de alguma coisa. Olha lá, olha. Aquilo ali é a marca. É, é. É uma marca. Vamos fazer aqui. Olha lá, a mulher dele. Deve estar ganhando para fazer isso aí, olha. E tem brócolis e cenoura lá em cima. O que é? Olha, filamento. Ah, olha aí. Boa noite, pessoal. Estão aqui com a mulher. Estamos aqui, olha. Eles não olham para cá, não. Não, não vão olhar, não. Olha lá que interessante. Não, não, não. Isso é só ir mais rápido. Ele não está nem aí aqui para a gente. Deve ser alguma marca. Olha lá. Estão tirando foto, minha aqui. Olha lá, ela está tirando foto. Isso aqui está muito interessante. Isso aqui está interessante demais. O grande é ele. Ele está filmando ali com o celular. Está transmitindo para a tela. Entendeu? Está? É. Ao vivo, em tempo real? Não sei, mas... É isso que ele está fazendo. Passou na frente da bolsa. Ah, agora ele está olhando para a gente. Dá tchauzinho? Ah lá, ele está dando tchauzinho. Ah lá, ah lá, ah lá. Credo? Está pior que filme isso aqui. O que eles vão fazer agora? Ou vão beijar? Não. Coisa bizarra. Não. O que é isso, gente? Isso é um filme. Não pode ser. O que isso significa? Paletou a gravata e liberou. De... Vou até fazer a mesma coisa. Isso é interessante. Comendo brócolis, cenoura. Qual a mensagem que eles querem passar? Exposo. Põe isso aí. Exposo. Isso é interessante. WWW. Olha lá o site. É. Põe o site aí. Olha lá o site. Eu estou achando que o ponto aqui é essa mulher que está tirando foco. Ah, eles estão vendendo vitaminas. Não, não, não. Eles estão vendendo vitaminas. Isso é marca de vitamina. Bota aí. WWW. Eu não posso por agora. N.Y.C. Ah, gente. Isso aqui é... Está sendo pago. Ah, e essa aqui está filmando. É, das horas que eu estou aí fazendo isso. Ah, essa aqui está filmando a nossa reação diante da vitrine. Ela está filmando a nossa reação diante da vitrine. Olha lá. Aí o pessoal, olha. Todo mundo filmando. Está vendo? E ela está vendo a reação. Ah, que legal. Cadê o povo? Já estão lá para frente. Já está lá no... Já está lá em Manhattan, lá no Carlos Quarto. Já chegaram lá e nós estamos aqui. As luzes... Ela estava ali quietinha, né? Eu falei, ah... Aquilo ali deve ser uma marca de suplemento. Pode crer. Tudo para ganhar dinheiro, menino. Nós estamos andando em cima dos antigos trilhos. Muita coisa interessante aqui. De repente, se vê cada coisa bizarra. O marmato só tem coisa bizarra. Só coisa bizarra. Esse caminho aqui é grátis. É longo. Nós somos lá do outro lado. Agora estamos indo para cá. Esse aqui vai longe. Muita gente fazendo concurso. Você já está cansada, Joana? Não, não vou trabalhar não, guria. Estou pensando na segunda-feira. Uma rata. Desculpa. Olha lá. Vamos continuar aqui. Isso é longe. Isso é longo, gente. Para com isso. Isso vai longe. Isso vai longe. Isso vai longe. É. Aí estamos sendo filmados. Isso aqui vai longe. Estou contra a mão. Estou contra a mão. Vamos passar para o Lachica. Vamos passar para o Lachica. Se vê perfeitamente iluminado. Não, iluminado não é isso, Joana. Se vê perfeitamente ilumado. Isso aqui parece um prédio em cápsulas. Estão vendo? É apartamento. Parece cápsulas, né? Aqui tem muita coisa bizarra, diferente. Deixa eu comer, senão vou perder meu corpo. Não quero perder meu corpo. Vamos aqui. Vamos aqui. Olha aí, ó. Aqui vai sair um prédio, hein? Aqui vai sair um prédio, hein? Aqui vai sair um tródio, hein? Vou filmar aqui na beiradinha. Olha lá. O incóprito do Miscu. Não sei se não, era até como ficou brincadinha. Você não pode colocar algo no meu passado. Acho interessante esses acabamentos, assim. Na conta dos pédios. No momento aí, interessante, né? Embora esteja escuro. Cadê? Olha, estou perdida. Estão aqui, já passaram. Deixa eu correr. Deixa eu correr. Se não correr com o meu rosto. Olha que gostoso. Isso aqui tá uma delícia. Cresquinho. Olha, nós vamos sentar. Isso tá fresquinho, tá gostoso. Olha aí. Aqui, ó. Parece ser cinema. Você fica assistindo. O que acontece ali na rua? Olha aqui, né? Isso é as luzes de marcar. Muito legal, gente. Olha, que legal. Cadê o fogo? Já foi? Vamos lá, vamos ir. Vamos ir. Olha aí. Você tem emoção, né? Sim. Dá pra ver ainda, né? Aqui um pouco já aparece mais luz. Aqui um pouco já aparece mais luz. Os matos, assim, para o caminho original. Cadê as meninas, hein? Ah? Cadê as meninas que sumiram? E o banheiro, por todas? Ah, agora nós vamos parar para ir para o banheiro. Tem banheiro no caminho, gente. Tem banheiro no caminho. Vamos ver aqui, ó. Ah, tem um lugar para comprar aqui, ó. Aqui é o espaço onde tem... Ah, vamos ver aí. Hum, uma trilha com um doante. Claro que tem comida, né, gente? Ai, vai um sorvetinho aí. Deixa eu pegar um sorvetinho para mim. Ó, tem um que ler a mão aqui. Vocês querem descobrir o futuro? Hum, não é? Aí, ela tá falando. Aqui, comidinha. Vamos tomar um sorvete? Ah, não sei o que tem. Acho que não tem o dinheiro. Olá. Olá. Can I use a car? Sim. Sim? Não sei. É comiça. Alguma com frutas. É bem? É bom? Sim. Como é? 6.36,owing. 6? Klein? Isso éyo. Esse é? 6? Sim. Vamos só pegar um sozinho. É o natural, né? Sim. Isangny. É orgânico. É orgânico. É orgânico? Sim, não é artificial. Deixe-me provar. Qual é? Qual é? O que você disse? A mistura e a cantaloupe. A fruta mistura é fruta e a cantaloupe. Qual é melhor? A mistura para mim. A cantaloupe é fruta. Ah, fruta e fruta. Vê? Deixe-me provar a outra. A cantaloupe? Sim. Pronto? A liga. A liga? Muito bom. Obrigada. Hummm. 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 Eu vou provar um ice cream, um organismo orgânico, é delicioso, é para mim, é delicioso, delicioso Ice cream, obrigado Obrigado